Oi, tudo? Eu sou a doutora Rosângela, psicóloga, psiquiátrica, psicopedagoga, psicosomática, psicocalopsitra e terapeuta no vício em baixa costura assintomática da fauna brasileira, que nada mais é do que o vício em vestir roupas em animais de circo. A dica de saúde de hoje é bem interessante, né? Já que o problema que a gente vai falar hoje atinge total de 100% da sociedade, né? E já está arraigado em um todo na nossa civilização, sendo mais agudo nas classes menos abastadas e periféricas, ou seja, aquelas classes que moram em lugares afastados dos grandes centros, já sem água potável. Trata-se de o transtorno de Sepete Araju ou ainda a síndrome de Tainá, que são aquelas pessoas que são capazes de tratar qualquer doença, qualquer mal, qualquer dor com um simples chá. Esse ser humano conhece nomes de chá, até hoje desconhecidos pela ciência, né? Com a promessa de tratar, por exemplo, uma gripe, também tuberculose, mal de Alzheimer, algumas doenças venéreas e até mesmo uma facada. É comum em famílias em que 14, 17 pessoas habitam no mesmo cômodo, sempre tem uma matriarca ou um patriarca que tem essa síndrome de Sepete Araju, receitando e às vezes até prescrevendo chás completamente desconhecidos, que ele indica aos seus familiares que tomem uma semana como água. São os verdadeiros curandeiros da família. E daí vem o nome da síndrome de Sepete Araju. Existem registros de tios do pavê que conseguiram curar mais de 23 sobrinhos com leptospirose, apenas com chá de mato e funcho durante uma semana. Claro, não preciso dizer que as crianças perderam o paladar durante seis meses e transpiram funcho até hoje. Reza a lenda que no período paleolítico, na descoberta do fogo, houve um acidente terrível com uma queimadura de terceiro grau. Essa queimadura foi resolvida pelo avô da tribo, um ancião que na época tinha 23 anos. E a história conta que esse vovôzinho, o ancião, usou apenas chá de água para apagar o fogo. Bem como os romanos que usavam babosa para tratar seus ferimentos de guerra. E acabou sendo usado para cuidar dos capilares pelos tibetanos. Pois já que os tibetanos eram um povo muito de boa e não tinham guerra com ninguém, acabaram tendo que achar outra finalidade para a babosa. E por fim temos aquela senhorinha que não é da família, não conhece os sintomas, não conhece a pessoa e tampouco sabe a enfermidade que a pessoa tem. Mas ela sempre conhece a vizinha de um contraparente, de um primo do irmão do vizinho, da mulher que morava junto com a dona Maria. Porque dona Maria é um nome que passa credibilidade. E disse que a fulana estava assim e tomou um chá de erva cidreira com carquejo e se curou até mesmo de lepra e peste bulbônica. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de conferir a data do pagamento do seu auxílio emergencial e usar com sabedoria esse recurso, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Gratidão, gratiluz, gratitudo.